Hummm, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Ploco Social Notícias. Faleceu? Dream Greaves, o maior artilheiro da seleção da Inglaterra e campeão mundial da Copa do Mundo de 66. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ploco Social Notícias começando. Oi gente, o futebol inglês amanheceu de luto nesse domingo com a morte de um dos seus maiores astros. Maior artilheiro do país com 356 gols em competições nacionais, Dream Greaves morreu em casa aos 81 anos. Ele sofreu um derrame e passou a viver com o auxílio de cadeira de rodas. Estamos profundamente tristes ao saber da morte de um grande jogador, o Dream Greaves. Enviamos nossas profundas condolências à família e amigos, lamentou Tottenham em suas redes sociais, um time onde ele marcou mais de 300 gols. O atacante é o maior artilheiro da história desse e de outros clubes de Londres. Também detém o recorde de mais bolas na rede numa única temporada pelo clube, em 37 vezes na temporada 62-63. Ele nasceu em 1940 e começou sua carreira no Chelsea, onde marcou 332 gols. Bom, vale lembrar que, para os ingleses, ele seria quase um Pelé para nós brasileiros. Então, que descanse em paz, curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem, bloco social, notícias.